Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 desse jovem, do Antônio Erick Silva de Souza, de apenas 18 anos, que era morador lá da cidade de Jatobá. Pêsames à família e aos amigos enlutados neste momento, lá no município de Jatobá, inclusive o pessoal lá do povoado Caximbos. Essa foi mais uma matéria para vocês que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais. Curta, comenta, compartilha e se inscreva aí no nosso canal. Segue a gente no nosso Instagram, arroba marcojurubr e também no nosso Facebook. Um abraço pessoal e até a próxima.